A MUDER 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 Então, eu hoje vou sair com o Aida outra vez, sim porque não e vão fazer coisas de nada, completamente só vou gravar só vou gravar porque sim olhem eles que fofinhos que fofinhos vamos dar pão vejam que fofinhos vamos dar pão olha a pomba ciumenta isa lá os teus fãs que os fãs foi eu tinha que ai não eu disse sim que eu ia dizer contigo olha viemos aqui aqui há o tio Shane da baixa para procurarmos os noodles dele Eden o que é que tu estás a ouvir? o que é que tu estás a ouvir? sim gostei tem em pequeno leva em pequeno pelo menos sim eu estava a ouvir ai que susto este é o meu ramen só que eu queria o cup não tem o que é que tu estás a ouvir? 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 eu só quero bastardo ai rafa o um balá é que o balá é que é café aqui diz sumo É refrigerante. Refrigerante? Sim. Não quero nada disso. É a origem da Coreia. Aranás... Interessante. Nunca é brincado. Olha o nome de Una. O J-Hope. Onde é que está? Não tem de todos? Não, só tem aí do Jin. E eles os deixam renegados, que as pessoas querem saber do vídeo. Espera aí, diz. E não diz que eles não merecem atenção. Merecem, mas não é... Como é que é a palavra? Mas eles também merecem. Exato. E depois mesmo é que as pessoas dizem que o J-Hope é feio e o Jin também. E o Aidan, aliás, espera do seu menu. Coitado. Está vendo? Está vendo para cima. Eu não sei. Eu penso que não. Vamos lá. What's in my bag. 2.0. Um iogurte de proteína do Mercadona. Uma pira do tamanho da minha mão. Não parece. Não está a parecer muito. Estás a parecer. Um pão. Com atu. Se não precisou dar valeu. Como é que? O ovo de chão. Bem-lhe disse sempre, não é? Tem que passear, não é? Ai, tenho mais coisas. E tal. Será que eu trouxe uma colher? Isto conta? Não, mas... mais ou menos. Canetas. Canetas. Fatão. Fato. Já vão dar nome de... Já vão dar nome de... Já não, já sabem. Já volto. Adivinhem onde nós estamos. Os álbuns. Onde é que estão os álbuns? Não tenho. Então, como anda a vida? Olha um dos meus álbuns aqui. O que é isso? Oh, Nanami. Cato. Gente, olha. Vejam o estado desta Fnac. Que lindo. Ah, está completamente vazia. Vejam. Que lindo. O que é que tu pediste? O que é que tu tens de falar? É para a tua desculpa Sei lá, é para mim, eu estou a meter tudo bem à frente É para isso que eu estou falando Softy Para mim é o softy Vai para baixo Olha, 28 Vamos, Ana O que é que está na base? O Eden, literalmente deixou cair o alfajan Não, não foi sem querer nada Foi porque tu não gostas dele Tens inveja Tens mais alguma coisa para dizer? Ah Oh no Não, não foi Está na base Ah E aí